Olá pessoal, você está acompanhando a programação do Integra 2021? Então anote aí na sua agenda e não esqueça que logo mais às 10 horas você poderá acompanhar o webinar com o tema Cidades Inteligentes, que será transmitido ao vivo no canal da TV UFMS e pela Rádio Educativa 99.9. Mais informações sobre o evento, acesse o portal de notícias ufms.br.